Expectativas muito altas. A Coutel Team é muito conceituada. Já tinha tirado aqui dois cursos que recomendo a introdução ao bar e técnicas de cautelos. Em relação ao Primo Bartender, não estava nada à espera. Isto é um mundo completamente diferente, muito para aprender, muito para estudar, um mundo de muito conhecimento que eu não sabia porque eu não estou nessa área. Como nunca tinha conhecido uma destilaria, foi ótimo e para os meus colegas também acho que foi o mesmo. Então essa visita foi o que mais marcou no Primo. E recomendo, lá está, é uma base do Primo Bartender. Tivemos essa disciplina de destilar e álcool. Recomendo bastante virem até cá, experimentarem os cursos, recomendo bastante. Tchau!